Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, seu quadro de notícias e novidades da nossa mesa do canal. Trazendo a notícia que a Bandai Namco anunciou o Boru Tej, cara, um jogo oficial do Naruto. Só que é um jogo de estratégia, pelo trailer vocês podem ver aí que tem uns gráficos incríveis. Só que na jogabilidade a gente não vê botões, então é um pouco complicado dizer como é que vai ser. Se vai ser ação ou se vai ser aquele automático que você não controla, você mais assiste, né? Então, mas eles já anunciaram que é um jogo de estratégia, onde você vai ter que fazer a sua base, atacar as bases inimigas com vários co-op e coisas do tipo. Então, esse trailer que tá passando aí é o trailer oficial da Bandai Namco. Eles anunciaram que vai lançar ele globalmente até o final do ano. Então, não tem uma data certa ainda, mas vamos aguardar aí pra ver, né? A nós só resta a expectativa de que venha um bom game, né? Não seja um negócio zoado aí, todo automático, porque não teria muita graça, né? Nas batalhas parece ser bem interessante, mas a gente, como não vê nenhum botão nem nada do tipo, eu fico meio na dúvida, né? A gente fica meio pé atrás se é um game todo automático. Mas eles já anunciaram que é um jogo de estratégia. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais Droid RPG News. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!